Boa tarde, amigos. Aqui eu sou o Alu Matheus Chiburso, do canal Cicatom. Uma coisa que deixou o pessoal com muita raiva foi o vídeo que eu fiz ontem com críticas ao Gugu de Carvalho. O pessoal entendeu, o pessoal do ICL, e assim eu acho que muito comum o mecanismo de defesa entender o seguinte, que eu tinha dito que a obra do Gugu de Carvalho não tinha valor nenhum, não disse isso, jamais diria isso, e que a obra do René Guénon não tem valor nenhum, pelo contrário. O Gugu de Carvalho, eu só disse o seguinte, ele tem hábitos intelectuais que tem uma certa nerdice. E que não são bons hábitos intelectuais, e que isso em grande parte vem do perenalismo. E que a parte prática do Gugu padece desse defeito. Isso eu falei. E quanto ao Guénon, o pessoal fala, você está achando que o Guénon não tem valor nenhum, né? E outros até mais gentilmente perguntam, Matheus, como é que eu leio o Guénon? Eu explico. O Ícaro Coelho Martins um dia me passou uma divisão tetrapartista da obra do René Guénon, do pensamento de Guénon. Eu não sei se foi ele quem criou o Ícaro. Mas você pode encontrar quatro núcleos diferentes na obra do René Guénon. O primeiro é o de crítica ao mundo moderno. Crítica à ciência moderna. Crítica à religião moderna. Crítica à sociedade moderna. Nisso, Guénon tem muita razão. E nisso aí, uma pessoa pode muito bem beber dessa fonte e entender, digamos assim, muitas coisas sobre o mundo moderno em que nós vivemos. Esse é o primeiro núcleo. O segundo núcleo é o núcleo de ciência simbólica. E o Guénon, ele é o autêntico pai da ciência simbólica. Para você entender o significado dos símbolos na história da humanidade, você vai ter que, na história, na cultura, seja lá o que for, você precisa passar por Guénon. E pelos Guénonianos também. Porque ele é o autêntico pai da ciência simbólica. Ele tem esse problema de deixar a ordem cosmológica, né, do Adraíta Vedanta, acima de tudo da simbologia. De tratar isso como uma chave hermenêutica muito forte. Mas, na verdade, o Guénon, ele tem um trabalho muito importante sobre a simbologia de qualquer religião, quase. De qualquer cultura, quase. Certo? O Guénon, ele é o autêntico pai da ciência simbólica. E nisso não existe razão nenhuma para se desprezar o trabalho dele. Talvez esse uso excessivo, né, do simbolismo cosmológico, da Adraíta Vedanta, com uma chave de interpretação, possa viciar um pouco a coisa. Mas nem de longe é razão para alguém ignorar a grande contribuição que o Guénon deu quanto a isso. Toda a arte cristã, a iconografia cristã, para você entender aquilo, acho que você tem que passar pelo que Guénon nos colocou quanto a isso. É assim um autor que, ao estudo do símbolo, é imprescindível. Certo? Agora, o terceiro núcleo, é a ciência das religiões comparáveis. E nisso você tem um valor muito grande como, tanto pela grande quantidade de informações que ele nos mostra, quanto pelos estudos que ele faz sobre a estrutura das religiões, como elas se comportam, mas você tem aí certos pontos que são problemáticos. Por exemplo, quando ele rastrei muitas religiões, essa distinção entre exotérico e exotérico, ele está certo que essa distinção existe. Mas não que isso aí confira, ou que as iniciações confiram, todo esse caráter, digamos assim, de um conhecimento superior que ele alega. Mas que isso existe, que muitas vezes tem as estruturas que ele descreve, é claro que tem. Certo? Só não confere esse conhecimento superior que ele diz que confere, e nem é uma tipologia que se aplica a todas as religiões. Por exemplo, o cristianismo não tem essa distinção entre exotérico e exotérico. E isso eu acho que o Frithjof Schuon tem muita razão. Mas realmente, nesse domínio, você tem um valor citivo. Muito grande. Pelo entendimento das religiões comparadas, das religiões enquanto comparadas entre si e da sua estrutura. Agora, o quarto núcleo, mas você tem aí erros. Agora, a quarta estrutura, que aliás, esse negócio de que iniciação transfere um conhecimento superior, é abrigo cognitivo. É abrigo cognitivo também. De que o verdadeiro conhecimento é dado por iniciação, isso é abrigo cognitivo. E o quarto, agora, o quarto núcleo do Venom, e aí é que, como diz o André Muniz, a casa cai. Que é a metafísica do não ser. Que ele tira lá do Ajoaíta Vedanta. Que é algo muito problemático. Então, nós estamos falando de outras tradições também, né? Aí é que é o mais problemático. E é o que tem menos valor. Porque Aristóteles, com a distinção entre ato e potência, ele soluciona para sempre o problema do ser e do não ser, e tira completamente esse elemento do não ser da metafísica. Não tem mais como alguém querer colocar isso em pauta. E é aí que mora, geralmente, o perigo da obra do Venom. Porque é a partir disso aí que ele postula as coisas mais absurdas do sistema dele. E que são mais incompatíveis com a fé católica. Mas isso aí é o negócio do metafísico do não ser. E isso aí é o que não existe de jeito nenhum. Isso aí é os quatro núcleos. É o pior deles, certo? É o núcleo mais fajuto que existe da obra do Venom. Isso é uma coisa que o Olavo de Carvalho aponta com razão. Embora ele o faça por razões erradas. Por exemplo, ele faz lá uma mistura entre o poss... Ah, se uma coisa não existe, ela é impossível. Ele cai muito nesse negócio do feio, além de dizer que a experiência é a única realidade possível. Que é uma coisa que eu acho que arrasa a filosofia do Olavo de Carvalho. Na fase final. Mas é isso aí. Você quer ler, René Guenon? Siga esses conceitos. Pensei esses quatro núcleos. E uma coisa é muito importante. Cuidado com as definições que o Guenon dá. Especialmente quando se refere à parte de metafísica. Porque muitas vezes elas são definições muito absurdas. Mas não deixem também de respeitar o René Guenon e a escola tradicional. E também o Gugu. Por atacado. Nesses pontos em que eles têm muita coisa de bom. Certo? Aliás, muito de bom do Guenon não é passado para a escola tradicionalista posterior. Por exemplo, a escola tradicionalista posterior, ela adere a um pauperismo. Em matéria de política. Que é algo que o Guenon desprezava. Mas é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos. E até logo.